Bolsonaro cometeu dezenas de crimes, alguns hediondos, como foi o caso da Covid-19, seja por omissão, seja por atraso, seja por concepção mesmo propriamente dito. Enfim, rachadinhas, superfaturamento, destruição de ministérios no sentido do esvaziamento, não utilizar verbas contra índios, etc. No entanto, ele vai ser condenado pelo último crime, que será o crime das joias. Você se lembra, por acaso, por que o governo da Arábia Saudita deu essas joias, deu esses relógios que ultrapassam a cifra de 3 milhões de dólares? Você sabe por quê? Porque, claro, vai ser condenado por isso, mas por que um governo resolve presentear com um presente tão valioso? Bom, tá lembrado? Eu te dou o tempinho aí pra você pensar, que é o tempo da vinheta. Pois bem, o crime que o Bolsonaro será condenado, que são as joias, a ligação dessas joias com o governo da Arábia Saudita, é esse que vocês estão vendo aí. É esse que nós apontamos desde março, portanto, ali, desde o começo das investigações. E se vocês observarem e pesquisarem aí na internet, tudo tá parado desde março. O Senado Federal disse que vai investigar essa ligação, mas não vai investigar, porque, na verdade, isso seria uma investigação de Polícia Federal. Essa função o Senado não vai ter para si. Portanto, você vai ter aí uma condenação das joias, tanto do Bolsonaro, bem como da Michele. E, no entanto, aquilo que é a origem, portanto, eles vão ser julgados pela aparência e a essência que essa privatização que você teve aí da refinaria mais antiga do Brasil, que é a Landufo Alves, lá na Bahia, sabidamente vendida pela metade do preço, isso vai ficar por isso mesmo. Ou seja, o Bolsonaro, ele é condenado, mas, economicamente, tudo é deixado de lado. Ou seja, esse projeto neoliberal fica em colume. Vale lembrar que, durante o mandato do Bolsonaro, foram aí 151 vezes na Arábia Saudita. Ou seja, a cada nove dias de mandato, um dia estava lá na Arábia Saudita. Vejam que nem Fernando Henrique, quando começou o seu governo, que se dizia, né, o primeiro ano ele só viajou, porque a ideia dele era fazer os contatos para fazer os investimentos privados aqui no Brasil. E depois, o primeiro ano do Lula, que viajou mais que o Fernando Henrique, né, no primeiro mandato. Mas nem isso chega perto do que fez aí o Bolsonaro. E isso fica em colume, isso fica muito claro, né? Só não associa quem não quiser. Mas, como eu falei, isso seria uma investigação de polícia federal. No sentido de, depois, rever essa privatização. Só que o PT nunca revê privatização nenhuma. A gente sabe disso. Portanto, isso vai ficar por isso mesmo. E é interessante observar que o casal que agora foi à polícia federal e manteve-se em silêncio, porque não tem mais o que fazer, né? Não é mais usar a tática do Bolsonaro de o tempo todo mentir, 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 né? Ou seja, a coisa está tão explícita que a tática agora foi de manter-se em silêncio. Enquanto que o Cid simplesmente agora tem que estar entregando absolutamente tudo. Uma vez que o pai dele acabou sendo envolvido por burrice nisso, né? A foto dele acabou aparecendo lá nas joias, né? A foto que ele tirou das joias aparece o reflexo dele próprio. Então, o Cid, que já é um condenado, né? Já é um preso, portanto, até para aliviar a pena de si próprio, tem que jogar a responsabilidade, e assim o está fazendo, sobre o Bolsonaro e a Michele. E a própria Michele parece que não se dá conta da gravidade que vai cair sobre ela própria, né? Foi ela própria que forjou esse termo de mijóias. Então, ela está vivendo aí num mundo paralelo. Mas, enfim, Bolsonaro tem, depois que perdeu aí, ao longo desse processo de... Esse ano aqui que o Lula está como presidente, né? Já são aí 25 processos, sendo que o Zanin mandou arquivar um deles, portanto, tem 24 processos sobre o Bolsonaro, 10 deles em primeira instância, sem contar aí com aquele processo do Tribunal Penal Internacional, com a questão dos indígenas, né? A questão da água, a falta d'água lá para os indígenas, né? Deliberadamente feita isso para o governo Bolsonaro, para os índios morrerem em época de Covid-19. Então, tudo isso está rolando, né? Ou seja, já perdeu seus direitos políticos por oito anos e agora é uma questão de tempo, né? A justiça, ela tem aquela morosidade, aquele tempo que não é aquilo que nós gostaríamos, mas é assim que ela vai funcionando. E vejam, Bolsonaro, ele tem que fazer três operações físicas, né? Nos Estados Unidos. E qual que é a tática dele? Ele não marca a data. Ou seja, quando o negócio ferver mesmo, né? Quando ele for, digamos ali, prestes a ser julgado para ser preso, porque, por enquanto, estão sendo feitas as investigações. Ou seja, Bolsonaro não está condenado, né? O que está sendo feito são as investigações. Então, como ele tem que fazer três operações como decorrência lá, de que fisicamente ele é um cara entupido, né? Não se alimenta direito, só come tranqueira, tem a ver ainda com os reflexos lá da facada, mas ele não marca a operação. Ou seja, quando o negócio ferver para o lado dele, de fato, né, as vias de fato ali, aí ele marca a primeira operação lá nos Estados Unidos. É o jeito de ele ir, ficar lá mês e mês. E veja, não é brincadeira, não. Veja o que ele fez aí no processo da transição de governo. Simplesmente foi embora nos Estados Unidos e ficou lá três meses. Não é? Então, é assim. Ou seja, ele tem três operações para fazer, portanto, ele tem essa estratégia de, por três vezes, ir se safando, empurrando de barriga. Então, não adianta você achar que logo, logo, ele será preso. Não vai ser imediato, não. Claro que merece, merece. Só para dar um exemplo, né? Esse ato genocida dele aí, durante a Covid-19, durante a sindemia, né? Todo mundo chama de pandemia, mas eu já mostrei aqui em outro vídeo que foi uma sindemia. Ou seja, o Brasil, com apenas 3% da população mundial, foi responsável por 11% das mortes no mundo. Né? Em termos numéricos, foi o segundo maior país que teve aí vítima. Só perdeu os Estados Unidos, que tinha lá outro negacionista, que era o Trump. Né? Mas, lembre-se, a população brasileira é de 205 milhões. Nos Estados Unidos é de 350 milhões. Eles tiveram lá mais de um milhão de mortes e a gente aí, 700 mil, mas na proporcionalidade, nós ficamos em primeiro lugar. Né? Ou seja, uma população bem menor e próximo da quantidade de mortes deles. Então, obviamente, todos querem que o Bolsonaro vá para a cadeia e tem que ir mesmo, mas vai demorar. Não adianta ter pressa. É assim que funciona o sistema jurídico brasileiro. Enquanto isso, os estragos econômicos que foram feitos não vão ser investigados. Ou seja, tudo aquilo que o Guedes e sua turma fez vai ficar por isso mesmo. e aí ele se dá o luxo ainda de hoje querer dar palestra, querer auxiliar governos estaduais, né? Querer ensinar como ficar rico, mas é um cara que ele que teria que estar, portanto, aí sendo investigado. Pela riqueza, pela fortuna offshore dele que tudo isso foi abafado, pela venda da carteira lá do Banco do Brasil acochambrado sem nenhuma explicação, peraquele um trilhão de reais dados ao sistema financeiro brasileiro no começo da Covid-19 e cadê esse dinheiro? Não chegou nas mãos da população, na forma de crédito, na forma de bolsas, nada de benefícios. Ficou só ali entre os próprios banqueiros. portanto, o Guedes deveria ser o cara que deveria estar junto com o Bolsonaro em toda essa situação, mas não. Ou seja, toda essa investigação do projeto econômico não será feito, não será revisto e todas essas privatizações que foram feitas de estatais, seja ela de mineração, seja ela de petrolífera, de energia elétrica, vai ficar por isso mesmo, já ficou, né? O PT, lembre-se, né? O PT não reverteu nenhuma privatização do governo do Fernando Henrique, então agora que não vai reverter mesmo do Bolsonaro. É assim que a banda toca, ok? Muito bem, cara, dê o joinha nesse vídeo, comente aqui abaixo, né? Divulgue aí nas suas redes sociais e a gente se vê aí nos próximos vídeos. vídeos.